Oi, gente! Eu vou fazer uma nova tela mosquiteira pra janela aqui da sala. A anterior era fixa, mas teve uma reforma. Os meninos tiveram que tirar, porque senão eles iam morrer sem ar, né? Porque o pó não saía de jeito nenhum. Então, quando tiraram, estragou tudo. Eu pensei e tive uma ideia de fazer uma removível. Eu não achei nenhum canal que mostrasse isso. Então, eu falei assim, ah, vou mostrar pro pessoal, porque eu achei a ideia bacana. Mas vamos ver se vai dar certo, porque eu tô começando agora, tá? Tô gravando o início do vídeo agora. Eu nem comecei a fazer. Então, pode dar tudo errado. Mas espero que dê tudo certo. Vamos lá, vamos torcer, muita fé, vai dar tudo certo. Essa é a janela. Ela mede 1,20 por 1,40. Tem as canaletas anteriores aqui, o que sobrou, né? Delas. Essas aqui, tem duas nas laterais que estão intactas, mas eu vou retirar também. Aí, vocês vão entender melhor a ideia, porque eu não vou reaproveitar essas. Eu disse que ia tirar essa canaleta da lateral e tem outra desse lado também, ó. Mas elas disseram pra mim que elas não querem sair nunca mais. Estão grudadas e não sai mesmo. Já puxei e não sai. Mas foi ótimo, porque eu vou reaproveitar. Porque eu vou colocar aqui, ó. Vou colar aqui o velcro. Então, colo e encaixo lá. Os materiais são esses. Fita cadarço. Uma fita... Sei lá, gente. Não sei que fita é. Só vi que é cadarço na internet. Uma fita lisa e preta, ó. Assim, tá? Desse jeito. Aqui temos um velcro fêmea e macho. Macho e fêmea, eu nunca sei direito, tá? Eu acho que o macho é o mais grossinho, né? Eu acho. Fêmea, acho que é o mais fininho. Eu não sei direito também, não, tá? Aqui temos as canaletas autoadesivas. Velcro também, esqueci de falar. São autoadesivos. Cola quente e não podia faltar uma tesoura. E faltou de colocar na mesa o mais importante. A tela, né? Essa aqui é de fibra de vidro carbono. Olha, eu tô zoada da cabeça. Essa aqui é fibra de vidro, tá? Vou colocar o velcro aqui na canaleta. Só nessa parte do encaixe mesmo. Na parte mais fininha, o lado que vai ficar pra dentro. Pra sala. Então, é só colar mesmo. Vou tirar aqui. Esse velcro, ele tem um e meio. A medida dele é um e meio. Primeira parte, tá pronta. Lembrando que tem que colocar esse velcro na parte que vai ser encaixada na canaleta. Então, é isso aqui. Tá, ó. A gente tem um bom. Cola aqui. Eu esqueci de falar que precisa limpar bem o local onde você vai colar a canaleta. Aqui grudou bem porque eu limpei, mesmo sendo concreto, ó. Tá ficando assim. Só falta colocar a última aqui em cima. É o momento que precisa de mais atenção. A hora de cortar a tela. Pra facilitar o corte da tela, eu fiz a marcação com fita creme. Agora, eu vou colar o velcro na borda da tela. Antes de colocar o velcro em toda a extensão da borda da tela, eu vou colocar a fita cadarço. Vou colar com cola quente aqui atrás pra fazer o acabamento. A tela está pronta. Eu deixei essa sobrinha aqui pra quando precisar tirar. Fica mais fácil pra puxar. Bom, agora é o momento da verdade. Vamos instalar a tela e ver se deu tudo certo. Prontinho. Instalada. Fácil, barata. Agora é só aproveitar a minha nova tela. Os bichos lá do lado de fora. E eu aqui, quando eu precisar, só tirar. Me pá, lavar. E fazer o que eu quiser agora. Muito obrigada por assistir. Um beijão no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.